Oi pessoal, voltei pra mais um vídeo. Bom, vamos lá. O vídeo de hoje é maquiagem para casamento na praia. Bom, eu tenho uma ideia de vídeo de como é que vai ficar a maquiagem mais ou menos. Eu ainda não fiz. É a primeira vez que eu vou fazer ela, então eu vou fazer aqui com vocês. Vamos lá. Antes de mais nada, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtir, comentar, compartilhar e me seguir lá nas redes sociais. Eu vou deixar passando aqui. E é isso. Um beijão. Vamos pro vídeo. Bom, pessoal, vamos lá. Eu fiz aqui o olho. Eu não tinha muito... Como eu disse, eu não tinha... Eu nunca tinha feito a maquiagem. Eu tinha a ideia, mas eu não tinha feito. Então eu fui logo pra saber se dá certo. Vamos lá. Vamos pegar Essa sombra aqui É, eu já preparei a pálpebra. Eu passei Passei, é... Prime para sombra, mas pode passar quietinho. Vamos pegar essa sombra. Um pouquinho. Não muito. Tira um pouco o excesso. Vamos lá. Vamos fazer com... Tá aqui. Aí esfuma, porque não é esse marrom que a gente quer. A gente quer que ele abra um pouco. Então vamos fumar. Vou pegar mais um pouco. Tira o excesso, porque não pode ficar muito pesado. E vou colocar aqui. E vamos fumar. E vamos fumar. Vamos deixar esse meio aqui, livre. É como se fosse uma pálpebra luz. Mais ou menos, é praticamente isso. Vamos botar mais um pouquinho aqui. Um pouco a pena. Uma. Vou pegar mais um pouco de sombra. Tirar o excesso. E vou botar aqui. Vou esfumar. Assim. Agora... Vou pegar... Esse pincel. E... Essa paleta, ela é uma paleta de contorno e... Em pó. Só que ela tem esse glitter aqui. E a gente vai usar ele. Ele é meio pobre, mas ele vai abrir um pouco. Então a gente vai botar nessa parte livre do meio. Agora a gente vai pegar o pincel e... Eu não pico assim. Olha a fita. Fita não comoda. Pronto. Vai ficar assim. Agora vamos pegar o delineador. No meu caso eu tenho caneta. Mas pode estar usando o delineador mesmo. Que a gente fez sozinho. Que eu acho que vai ser até melhor. E eu vou botar só o meu mesmo. E... Mandei. Mandei. Ok Ok Let's see Bom, vou vir com um delineador e vou fazer um delineador bem fininho aqui na foto legal Mas é bem fininho, entre os cílios Vou mostrar pra vocês como é que vai ser Vamos fazer assim, vai ser melhor Bom, vou vir com um delineador bem fininho Bom, vou vir com um delineador bem fininho Ficou assim Agora, com esse pincel, depois, vou pegar Essa sombra e vou passar em cima do ilineador Bom, vou vir com um delineador bem fininho Vou pegar esse pincel E pronto É assim, agora vamos fazer a fita Ficou assim Bom, gente, agora a gente vai fazer a pele A pele eu vou deixar sem áudio Vou botar aqui todos os produtos que eu vou usar Como é que vai ser mais amoroso Vai ser passando a música Pra ser mais rápido Ficou assim 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 Ficou assim